Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu venho te ensinar a fazer essa linda pulseira de macramê. Essa daqui eu vou fazer personalizada, com o nome da minha sobrinha, mas você também pode fazer com pérolas e outros materiais. Inclusive, você pode adquirir pérolas e outros materiais com o meu fornecedor, a Camila Biju, e eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Eu também fiz uma para mim, personalizada com o meu nome, com essas letrinhas aqui, de metal, você encontra essas letrinhas também com o meu fornecedor, a Camila Biju. Também fiz uma usando esse passador, que é um presente que eu vou dar para um casal de amigos meus, eu vou fazer duas, se tiverem interesse, deixem aí nos comentários que eu venho trazer o passo a passo para vocês. Para a gente trabalhar essa pulseira, eu vou usar as letrinhas e vou usar o fio de seda de um milímetro, mas você pode usar também outro material e até um cordão mais grosso se você quiser. As letrinhas ficam também ao seu critério. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Também vou ensinar você a fazer esse passador aqui, e me segue nas redes sociais, participe do meu grupo no Telegram. Todas essas informações estarão na descrição desse vídeo. Vamos lá então para o passo a passo de hoje. Pronto, meu Santos, para a gente fazer a nossa pulseira de macramê, nós vamos precisar de dois fios, tá? O primeiro, esse fio aqui que vai ter 40 centímetros, que vai ser o fio base. Esse outro fio aqui é o que nós vamos fazer o macramê, e esse aqui tem um metro e meio, nós não vamos usar isso tudo. Você pode usar outros fios se você quiser, eu estou usando esse aqui, que é o fio de seda, tá? De um milímetro, você pode usar o de dois também, ou você pode usar também o fio encerado ou outro tipo de fio. Para fazer essa pulseira, eu vou fazer uma pulseira com nome, uma pulseira personalizada. Então eu estou aqui com essas letrinhas, com o nome da minha sobrinha, Mirela. Mas se você não quiser usar personalizada, você pode fazer também com pérolas, pode fazer com contas, né? Ou pode fazer essa daqui também, ó, com letrinhas de metal. Fica ao seu critério. Nós vamos precisar de uma fita durex para poder a gente prender o fio numa base reta. Vamos precisar de uma tesoura e também de um isqueiro, ok? Então eu vou prender agora essa parte aqui numa base reta para poder eu trabalhar, ó. Já passei as letrinhas por dentro do fio. É importante que você passe de forma correta para que o nome fique assim, certinho. Eu vou posicionar aqui, ó. Eu vou usar mesa para posicionar, para prender essa linha aqui. Então eu vou tirar um pedaço de fita durex e eu vou prender a ponta, ó. Aqui, ó. Vou prender a ponta desse fio aqui na mesa para poder eu trabalhar de forma segura e esse fio não ficar correndo, ó. Então eu prendo a ponta lá. Deixo aqui esse nome mais ou menos no meio. Tiro outro pedaço de fita, ó. E prendo a outra ponta aqui, certo? Deixando o seu fio mais ou menos reto. Pronto, ó. Nós vamos trabalhar com esse fio dessa forma aqui, certo? Assim, ó. Pronto. Se você não quiser colocar na mesa, você pode colocar esse fio num prato, né? Dessa forma aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, ó. Você pode colocar ele num prato e trabalhar assim. Ou você pode usar também uma prancheta, ó. Essas pranchetas aqui você pode utilizar também. Muita gente usa essa prancheta. Então vamos lá, sem mais delongas. Então eu coloquei aqui, ó. O fio de 40 centímetros, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. De 40 centímetros, ó. Eu vou deixar esse nome mais ou menos no meio aqui, que nós não vamos começar fazendo ele. Eu vou pegar agora o fio de um metro e meio e eu vou dividi-lo ao meio, ó. Vou juntar as duas pontas aqui. Vou achar o meio dele, ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou descer essas letras pra cá, porque eu não vou usar agora. Então eu vou trazer esse fio pra cá, ó. Pronto, gente, olha só. Já prendi o meu fio aqui na mesa. Já dei o nozinho aqui, ó. Deixando aproximadamente uns 12 centímetros lá pra cima, tá? Deixa eu ver se eu baixo aqui um pouquinho pra mostrar. Não, não vai. Uns 12 centímetros. Eu vou pegar essas letras, eu vou descer com elas aqui, porque eu não vou usá-las agora, tá? Então eu vou deixá-las aqui embaixo. Presinhas aqui, ó. Pronto. E eu vou deixar aqui, ó. Eu tô com os meus dois fios, um de cada lado. Aqui é o fio base, certo? Eu vou dar um zoom aqui pra poder ficar melhor de vocês verem, tá? Ó, pronto. Então aqui é o nosso início. Vamos começar com a mão direita, mas depois eu vou mostrar um truque pra vocês, pra que não precise ficar mão direita, mão esquerda, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, pra começar o meu fio da mão direita. Vou jogar por cima do fio base. O fio que estava na mão esquerda, eu vou jogar por cima do fio da mão direita que eu acabei de colocar lá, ó. Fazendo assim, tipo um P. Eu vou agora entrar por debaixo desses dois fios aqui, ó. Vou levar até em cima, ó. E vou fazer isso aqui. Vocês percebam? Deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera, ó. Percebam que criou ali, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Criou um nozinho, ó. Tá vendo? Essa parte aqui tá mais alta e essa tá baixa. Você sempre vai se guiar por esse nozinho aqui. Então sempre o fio que tiver do lado aonde tem esse nozinho é o fio que você vai jogar por cima do fio base. Vamos lá? Deixa eu baixar aqui porque senão vocês não enxergam. Ó. Pronto. O nozinho tá na minha mão esquerda. Então eu vou jogar o fio por cima do fio base. Vou pegar o meu outro fio e jogar por cima dele, ó. Assim. Certo? E vou passar com a ponta por debaixo dos dois fios, ó. Aí eu venho, ó. E levo até em cima. Fazendo o segundo nozinho. Vou dar um zoom pra mostrar bem, ó. Tá vendo? Agora o nozinho ficou desse lado aqui. Na minha mão direita. Então eu vou pegar, ó. Voltar aqui. Vocês já entenderam, né? Pronto, ó. Vou jogar esse fio por cima do base. Vou pegar o outro fio, jogar por cima dele e entrar por debaixo dos dois, ó. E vou levar até em cima. Veja que vai ficando, ó. Um nozinho do lado, um nozinho do outro. Um do lado e um do outro. Pronto. O meu nozinho ficou agora do lado esquerdo. Então eu vou pegar o meu fio e jogar por cima do fio base. Vou pegar o meu fio que tava na mão direita. Jogar por cima desse fio que eu acabei de colocar. E passar por debaixo dos dois, ó. E levo até em cima. Veja como é que tá ficando. Agora o meu nozinho ficou aqui do lado direito. Jogo o meu fio por cima do fio base. O fio que tava lá eu jogo por cima do fio que eu acabei de colocar. E passo por debaixo dos dois fios, ó. Tá vendo? Agora o meu nozinho ficou na esquerda. Então venho aqui, ó, com o fio que tem o nozinho. Jogo por cima do fio base. Trago o outro fio. Jogo por cima dele. E passo por debaixo dos dois. Eu vou fazer isso até que eu tenha dez nozinhos de macramê. Os dez nozinhos, deixa eu explicar pra vocês, ó. Compreende isso aqui, ó. Um do nozinho do lado e um do outro. Então tem que ter um, dois, três. Tem que ter dez nozinhos de um lado, dez nozinhos de um outro. Então vamos continuar fazendo. Então, ó, vou tentar fazer aqui. Deixa eu diminuir o zoom, porque senão vocês não enxergam os fios passando por cima do fio base. Meu nozinho tá desse lado, então eu jogo meu fio pra lá. Pego o outro fio, jogo por cima dele e entro por debaixo dos dois, ó. Fazendo isso daqui, ok? Meu nozinho tá no lado esquerdo. Então eu jogo meu fio aqui por cima, ó. O outro fio eu jogo por cima dele e passo por debaixo dos dois. Puxo, ó. E faço mais um nozinho. Eu já tenho quatro nozinhos desse lado e já tenho quatro do lado de lá. Então preciso fazer mais seis. Como meu nozinho tá desse lado, então, ó. Vou jogar o meu fio aqui, passo o outro fio por cima dele, ó. E entro por debaixo dos dois. Puxo, ó. E vai ficando assim. Você vai repetir esse procedimento até que você tenha dez nozinhos desse lado e dez desse outro. Eu vou adiantar e volto pra gente começar a colocar as letrinhas, certo? Olha, meus anjos, então eu já fiz aqui, ó, os dez pontos macramê, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então eu já fiz os dez pontos macramê. Agora eu vou trazer as letrinhas. Nós vamos começar a colocar, então, as letrinhas aqui, ó, na nossa pulseira, certo? Vou subir um pouquinho a câmera. Então vamos lá. Então tá aqui o nome, as letrinhas. Então eu vou separar, vou colocando de uma por uma, ó. Vou colocar primeiro o A. Depois que eu fiz os dez pontos macramê, eu vou olhar onde é que tá o meu nozinho, ó. O meu nozinho tá aqui no lado esquerdo. Então eu vou subir a minha letrinha, colocar bem pertinho lá, bem rente aonde eu terminei o último ponto. Vou pegar o meu fio, vou jogar por cima do fio base, pegar o meu fio que tá na esquerda, passar por cima dele e entrar por dentro aqui, por debaixo dos dois, ó. E aí o que é que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abraçar com o meu fio, ó, essa letrinha, abraçando. Agora, o meu nozinho veio pra esse lado. Mas como, Cícero? Eu não tô vendo o nozinho. Deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Sempre que vocês colocarem a letra, o nozinho vai ser isso daqui, ó. Essa partezinha, veja, a linha tá por cima. Do outro lado ela tá por baixo, ok? Então é assim que vai ficar. Aí eu dou mais um ponto macramê. Meu nozinho tá desse lado, então eu jogo meu fio desse lado por cima do fio base, venho com outro fio e jogo por cima dele, deixa eu baixar o zoom pra vocês enxergarem, e passo por debaixo, ó. Aí, ó, eu faço isso daqui, tá vendo? Agora o nozinho tá desse lado aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a outra letra, vou subir com a outra letra, fazer a mesma coisa, ó. O meu nozinho tá desse lado. Então eu vou pegar o meu fio, jogar por cima do fio base, pegar o outro fio, jogar por cima dele e passar por debaixo dos dois. Puxo, ó, e abraço essa letrinha aqui, ó, a letra L, tá? O meu nozinho tá desse lado aqui, lá do esquerdo. Então venho com o meu fio, jogo por cima dele, jogo o outro fio por cima desse que eu acabei de colocar e passo por debaixo dos dois, ó. Vou e aperto um pouquinho, ó. Coloquei a letra L, vou subir com o outro L e vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, o meu nozinho tá aqui, ó, do lado direito. Então vou jogar o meu fio, deixa eu baixar um pouquinho a câmera pra vocês verem, ó. Jogar o meu fio por cima do fio base, o outro fio que tá na esquerda, jogo por cima dele, passo por debaixo e venho, ó, e abraço essa letra aqui, ó. Essa letra L aqui, dou uma apertadinha. O fio tá desse lado, jogo meu fio base por cima dela, jogo o outro fio aqui por cima dele, ó, assim, e passo por debaixo dos dois, ó. E aí, ó, eu faço o meu ponto. Coloquei três letras, vamos colocar mais uma, ó. Vou trazer o E, letra E. Vou pegar aqui, o nozinho tá desse lado, ó, lado direito. Vou jogar o meu fio por cima do fio base, o outro fio por cima dele e passo por debaixo dos dois. E vou agora, ó, abraçar aqui, ó, a letra E, tá vendo? Pronto, meu nozinho tá do lado esquerdo. Jogo o meu fio base por cima, o meu fio por cima da base, jogo o outro fio por cima dele e passo por debaixo dos dois, ó. E faço isso. Vou fazer esse mesmo procedimento nas outras três letras e eu volto aqui com vocês. Pronto, meus anjos, olha só, já fiz aqui no nome todo. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo ponto macramê dez pontos aqui pra baixo. Igual a gente fez no início, nós vamos finalizar com dez pontos. Meu nozinho tá aqui do lado direito, vou jogar o meu fio por cima da base, o meu outro fio por cima dele e vou passar por debaixo dos dois e fazer, ó, mais um ponto macramê. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer dez pontos macramê pra poder finalizar a nossa pulseira, ó. Lembrando que sempre você vai obedecer o nozinho. Aonde tiver o nozinho é o fio que você vai movimentar primeiro, ó. Tô fazendo aqui direto porque eu já mostrei pra vocês, tá, ó. E vai formando isso aqui. Até que você tenha dez pontos macramê, igual a gente fez lá, pra que a pulseira ela fique proporcional, certo? Ó, eu vou adiantar porque esse procedimento é o mesmo que a gente fez no início, ó. E eu volto aqui só pra poder a gente fazer o acabamento final da nossa pulseira, tá, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou continuar fazendo isso até que eu tenha dez pontos macramê. Pronto, gente, ó. Já fiz os meus dez pontos aqui. Macramê. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui da base reta. E eu vou fazer esse acabamento aqui. Como é que nós vamos fazer o acabamento, ó. Eu vou cortar um pouquinho, deixando sobrando um pedacinho aqui, ó. Eu vou vir com o isqueiro, ó. Eu vou queimar essa ponta e colar ela aqui, ó. Cícero, não vai descolar? Não vai, gente. Porque esse tipo de material aqui, esse fio, quando você cola ele com isqueiro, ele sela muito bem, ó. Então, você vem aqui também, ó. Deixa sobrando um pedacinho, ó. Vem aqui, queima. E aí, ó, com a pontinha do isqueiro mesmo, você pode selar aqui. Porque senão você pode queimar a mão. Eu uso a mão mesmo, ó. E aí, ó, eu fiz esse acabamento aqui. Desse lado ficou assim. Desse outro lado ficou assim. E olha como ficou o nome, ó. Então, nós já fizemos essa parte aqui da pulseira. Pulseira. Então, agora, nós vamos fazer um regulador. Se você não quiser fazer o regulador... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Se você não quiser fazer o regulador, você pode apenas colocar uma miçanga aqui em cada ponta. E a pessoa pode amarrar a pulseira assim, ó. Sem problema nenhum. Ela pode fazer isso aqui também. Mas eu vou ensinar vocês como a gente fazer um regulador. Usando também o ponto macramê, certo? O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos unir as duas pontas da nossa pulseira. Fazer isso daqui, ó. Ela tem que ficar assim, retinha. Aí, eu vou pegar um bico de pato. Ou você pode usar outra coisa aí. Pra deixar os dois retos, ó. Vou usar dois bicos de pato aqui, ó. Pra que ela fique assim, ó. Pra que eles fiquem juntinho. Eles não podem dobrar. Eles têm que ficar assim. Eu vou tirar aproximadamente uns 30 centímetros do fio. Do mesmo fio que eu fiz o macramê agora. Tirei aqui uns 30 centímetros, mais ou menos, de fio. Venho pra cá, ó. Eu vou fazer aproximadamente quatro pontos macramê aqui, ó. Eu vou passar o meu fio por debaixo desses dois fios aqui, ó. Vou achar o meio desses 30 centímetros, ó. Juntando as duas pontas. Certo? Ó. Assim. E aí, o que é que nós vamos fazer? Preste atenção aqui, que aqui tem que ser com muito cuidado, ó. Certo? Vou deixar o meu fio assim, ó. Por debaixo das duas pernas. Eu vou jogar uma ponta por cima, ó. A outra ponta, eu jogo por cima desse fio. Aqui. Formando um P. E passo esse fio, ó. Por debaixo dos dois fios. Certo? Aqui, ó. Assim. Trago ele pra cá, ó. Opa, peraí. Opa, peraí. Assim. E vou fazer, ó. O ponto macramê. Fiquem atentos pra saber se esses fios estão retos, ó. Tá vendo aqui, ó. Faço isso aqui. Agora, eu vou obedecer aquela regrinha, ó. O meu nozinho tá desse lado. Vou pegar esse fio, jogar aqui por cima dos dois fios. Ó. Assim. Vou pegar esse fio, jogar por cima dele. E passar com a ponta por debaixo dos dois, ó. Por aqui, ó. Com cuidado, com atenção. Puxo, ó. E faço o pontinho, ó. Tá vendo? Agora, o meu nozinho ficou desse lado. Mesma coisa, ó. Vou jogar o meu fio por cima do fio base, que são essas duas pernas. Vou pegar o outro, jogar por cima dele e passar por debaixo dos dois, ó. Veja, eu tô fazendo o ponto macramê aqui em cima. Certo? Ó. Meu nozinho tá do lado de lá agora. Vou pegar esse fio, jogar por cima do fio base, ó. Aqui. Pegar esse fio, passar por cima dele, ó. E vir por baixo de todos. Puxo, ó. E vou dando uma apertadinha. Olha o que é que nós estamos fazendo aqui. Ponto macramê. Certo? A gente fez dois. Vamos fazer mais dois, ó. Passo com esse fio por cima do fio base. Esse por cima desse. E venho por debaixo de todos, ó. E faço o meu pontinho, ok? Vou repetindo esse procedimento até fazer quatro pontos dessa forma, ó. Por cima e por debaixo de todos. Certo? Ó. A gente já fez três. Não, dois, né? O terceiro é agora. Então, ó. Meu nozinho tá desse lado. Venho aqui, ó. Passo por cima desse e por debaixo dos dois. Ó. E... Ó. Tá vendo como é que tá ficando? Mesma coisa. Vamos fazer o último agora, ó. Passo por cima dos dois. Passo por cima desse. E venho com ele por debaixo de todos, ó. E, ó. Fizemos aqui o nosso regulador, tá? Esse aqui vai ser o regulador da nossa pulseira. E agora, vamos fazer o acabamento. Mesmo que a gente fez lá, ó. Deixa um pedacinho sobrando. Venho aqui com o meu isqueiro, ó. Queimo e selo. Tá? Venho pro outro lado. Ó. Mesma coisa. Corto. Aqui, ó. Deixo sobrando um pouquinho, ó. Queimo. E selo. E pronto. Tiro os meus bicos de pato, ó. Ó. E agora, eu posso regular a minha pulseira. Tá vendo, ó. Ela fica regulada. Fizemos o regulador, ó. Ok? Ó. Então, pode regular. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma pérolazinha aqui, ó. Em cada pontinha dessa pulseira aqui. Eu vou afinar um pouquinho, ó. Aqui. Só pra passar a pérola. Ó. Também eu afino um pouquinho. Vou pegar duas pérolinhas ali, ó. Vou pegar a pérolinha rosa, já que nós estamos trabalhando com a pulseira cor de rosa. Ou pode ser da cor da pele, tá? Pode ser pérola... Eu vou pegar duas rosinhas pra gente finalizar a nossa pulseira. Eu peguei essa pérola aqui. Vou usar uma pérola número oito. Ó. Vou passar por dentro dela aqui, ó. E vou dar um nozinho aqui na ponta. Ó. Assim. Ó. Pra que a pérola não saia. Vou fazer isso nas duas. Vou pegar outra. Ó. Fazer a mesma coisa, ó. Passo por dentro dela. Dou um nozinho aqui, ó. Pra que essa pérola não saia. Ó. Aí fica dessa forma aqui. Agora eu venho aqui, corto as pontas. Delas. Né? Pra não ficar sobrando muito. E queimo a pontinha aqui com isqueiro, ó. Ó. E pronto. Pronto. E tá pronta aqui, ó. A nossa pulseirinha personalizada, ó. Com regulador e tudo. Tá vendo aqui? E assim é o resultado. Você pode também fazer assim, ó. Com outras continhas coloridas também, com regulador. E pode fazer também essa de metal. Ó. Que fica bem legal. E pode fazer também essa daqui. Depois eu vou trazer o passo a passo dessa daqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece aí de deixar um like. Se inscrever no canal se não inscreveu ainda. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.